Olá, bem-vindos a Umcomo. Hoje vou-vos ensinar a fazer esta pulseira de elásticos com este aspecto torcido. Vamos começar? Para fazermos a nossa pulseira, vamos precisar do tiar, de uma agulha, de um fecho e de elásticos de pelo menos duas cores. Para esta pulseira, vamos ter que configurar o nosso tiar de outra forma. Vamos desmontá-lo todo, porque é mais fácil. E vamos utilizar apenas duas filas e a peça grande azul. Vou pôr estas de lado. E vou utilizar então apenas a peça azul maior e duas filas. E vou colocá-las com as aberturas voltadas para a vossa direita. Coloquem-nos aqui neste espaço aqui na peça azul. Desta forma. Com as aberturas voltadas para a vossa direita. E agora coloquem a outra peça, também com as aberturas voltadas para a vossa direita. E coloquem a peça de forma a que ela fique a dar aqui continuidade. Realmente vai ficar muito grande. A câmera não vai conseguir aqui apanhar tudo, mas eu vou-vos mostrar aqui. Este é o comprimento. Ok? Pronto. Devem colocar então. Fica aqui só este espacinho, que é o espaço normal entre pinos. E assim vamos fazer a nossa pulseira. Vamos começar então por colocar os elásticos nesta ponta. Aqui neste pino. Certifiquem-se que as aberturas estão voltadas para a vossa direita. Podem até utilizar nesta parte a fila que tem a seta vermelha. E assim a seta vermelha fica voltada para a vossa direita. E vou colocar primeiro os elásticos verdes. Ok? Vou colocar dois elásticos de cada vez. Assim, de forma normal. Em todo o comprimento até chegar ao final. Coloquem os elásticos direitinhos. Certifiquem-se que eles não ficam torcidos. Que assim fica mais bonito. A vossa pulseira. E é só colocar dois elásticos de cada vez. Até chegarem ao final. Desta fila. Pronto. Os vossos elásticos devem ficar assim no tiara. Ok? E agora vamos... Eu vou virá-la. De forma a ela ficar assim na vertical. Ok? E então... E de forma a que as aberturas fiquem voltadas para vocês. E agora aqui neste pino. Neste último pino. Vou pôr um elástico. E dar duas voltas. Que é para de seguida começarmos a entrelaçar os elásticos. Ok? É ficar então assim desta forma. E agora vamos começar a entrelaçar os elásticos. Basta colocar a vossa agulha aqui dentro. Puxar os dois últimos. Com cuidado para este aqui de cima não sair. Coloquem aqui o vosso dedo. Puxem. Até ao pino a seguir. E é fazer isso até ao final desta fila. Desta longa fila. Ok? Como normalmente. Ok? E pronto. Os vossos elásticos devem ficar assim. Em forma de gotas de água. Como veem até aqui parece uma pulseira normal. Mas agora é que vem a parte diferente. Se quiserem empurrem agora os vossos elásticos um pouco para baixo. Nos vossos pinos. Ok? Que é para facilitar um pouco as coisas. E agora vamos começar a utilizar os elásticos da outra cor. É melhor se utilizarem uma cor diferente. Porque senão o efeito não se vai lutar muito. E agora continuem com as aberturas dos pinos voltadas para a vossa esquerda. E agora vamos aqui começar no lado direito. No segundo pino. Vamos colocar a nossa agulha aqui no pino. Vamos trazê-lo aqui de lado. Assim. E vamos colocar um elástico na ponta da agulha. E trazê-lo aqui para cima. Desta forma. E colocar a outra ponta também dentro da agulha. E agora vamos colocar estes dois elásticos no pino a seguir. Desta forma. Ok? E fica assim o elástico. Ou seja, agora é importante lembrarem-se. Porque nós vamos fazer aqui. Nós puxamos o elástico deste lado. E nós vamos alternando em cada pino. Ou seja, neste pino. Agora vamos colocar a nossa agulha aqui dentro do pino. E vamos trazer a agulha para o outro lado. Ok? Mas agora vamos colocar a agulha por dentro destes elásticos brancos também. Ou seja, vamos colocar aqui assim a agulha. Trazê-la aqui pelo lado. Colocar um elástico branco na ponta. E agora aqui é mais fácil se virarem o gancho ao contrário. Que é para conseguirem passar com a vossa agulha aqui no pino. E agora voltem o gancho novamente. Coloquem a outra ponta do elástico. E agora é só colocar estes dois elásticos no pino a seguir. Podem colocar um de cada vez. Ou os dois de uma vez. Como vos der mais jeito. Ok? Ficar assim desta forma. Agora é só continuar a fazer isso. Vou-vos explicar novamente. Coloquem aqui a vossa agulha. E agora vamos virar a agulha aqui para o lado direito. E vamos colocar um elástico na ponta da agulha. Virem o gancho. Que é para conseguirem passar com ele aqui. E agora voltem novamente o gancho. Para cima. Coloquem a outra ponta do elástico. E agora é só colocar estes elásticos no pino que está a seguir. Ok? Desta forma. Se não se lembrarem. Se colocaram a agulha para o lado direito ou para o lado esquerdo. Vejam aqui este elástico. Este aqui. Este elástico aqui. Olhem para ele. Ou seja. Este vem daqui deste lado. Logo voltamos a nossa agulha para o lado esquerdo. Este vem daqui do lado direito. Voltamos a nossa agulha para o lado direito. E então aqui temos que virar a nossa agulha para o lado esquerdo. Coloquem a vossa agulha aqui por dentro. Tragam-na aqui para o lado. Coloquem na ponta da agulha o elástico. Virem o gancho da agulha. Ok? E tragam-na para cima o elástico. E agora virem novamente o gancho da agulha. Coloquem a outra parte do elástico dentro da agulha. E coloquem estes dois elásticos no pino que está a seguir. Ok? Assim com a ajuda dos dedos. E agora é só continuar a fazer isto até ao final do tiar. E agora é só continuar a fazer isto. E agora é só continuar a fazer isto. E pronto. Já chegamos então ao último pino. É assim que os vossos elásticos devem ficar. Desta forma. Em todo o comprimento. E agora aqui neste último pino. Que tem a abertura voltada para a vossa esquerda. Vocês têm dois brancos em cima. Vocês têm dois brancos em cima. Ou a cor que tiverem utilizado. E os três verdes em baixo. O que devem fazer é passar os brancos para baixo dos verdes. Ou seja, fazer assim. Ou seja, fazer assim. Puxá-los para baixo dos verdes. Ok? Desta forma. E agora vamos tirar os verdes. E agora vamos tirar os verdes. Assim. Com a agulha. Tiramos mesmo. E tiramos os dois brancos. E deixamos soltar. E colocamos estes elásticos verdes novamente. Ok? De forma a ficar assim. E agora aqui neste pino. Vamos colocar o fecho. Colocar por aqui. Assim. E agora já podemos tirar então do teatro. E agora vamos então colocar estes elásticos que estão aqui mais soltinhos. Entre os nossos dedos. E colocamos então a outra parte do fecho. Pronto. Já temos a nossa pulseira feita. Dêem só um jeitinho. E é assim que ela deve ficar. Deste lado fica assim. E deste lado fica assim. Com este efeito torcido. Espero que tenham gostado deste vídeo. No nosso canal podem ver mais vídeos com elásticos. Entre outros vídeos. Podem subscrever o nosso canal. E visitar-nos também em www.uncom.br www.uncom.br Espero que tenham gostado deste vídeo. E até uma próxima. Tchau. 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 Obrigado.